Amém? Amém, todos acharam que a minha primeira coisa é de 11, versículo 23 Eu vou ler o versículo, quero chamar a missionária Alzenino Pra me ajudar aqui a minha mãe, a minha missionária Aleluia, quero chamar a missionária Sueli Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, amém? A missionária Sueli, a missionária Alzenino Vamos fazer a parte da ceia, eu quero pedir para essas mulheres de Deus Irmãos, é uma responsabilidade Irmãos, que palavra, eu vou até ficar de louco Irmãos, que palavra, misericórdia Apanhando de tudo que é jeito aqui Eu tô com Tiago, cadê a Adriana? Adri, minha amiga, quando eu pus a mão, meu irmão Eu pus a mão em você Eu vi águas fluindo Sabe o que é fluir? Eu não sei se você tá sentindo que eu tô sentindo Porque eu pus a mão em você, a minha carne tá tremendo Você tá saindo daqui mais leve Mais leve Você fala, Adriana, essa semana Escuta o que eu tô dizendo Essa semana vai ser uma semana diferente Essa semana vai ser uma semana diferente Não sei o que vai acontecer Eu vi a Deus tratando, sabe, dentro de você Curando Algo, Deus tirando Alguia, correndo Alguia, adversário, querendo colocar dentro do teu corpo Mas o meu Senhor diz Ela é minha Eu tô purificando Aleluia 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 Você Quando eu vi assim Eu vi assim Quando você tombava assim Mas parecia uma cachoeira saindo Cai em cima Sobre a sua vida Eu vi Cachoeira não foi água não É cachoeira Quando você caiu Eu fui encadestado Todo mundo E eu falei Será que eu vou aguentar? Jesus Mas eu pensei Não É uma cachoeira, pastor Sabe aquelas cachoeiras que você vê só em televisão? Eu só vejo em televisão Eu nunca vi uma cachoeira Realmente medo Mas aquela cachoeira grande, irmão Que quando você era lá de cima Ela batia aqui Eu via batendo na Adriana Enquanto eu batia ali Você tombava E Deus disse Eu tô purificando Aleluia Você vai ter essa semana Vai ser uma semana de vitória Aleluia Eu não sei que Deus vai fazer aonde você trabalha Eu não sei o que você passa Eu não sei o que você passa Mas eu sei que coisas novas vão vir Alguia Aleluia Aleluia Eu tenho mais coisas ainda Eu tenho mais coisas ainda Aleluia Vamos ler no 23 Eu vou ler Vamos ler Vamos aqui Todos acharam 11 1 Coríntios 11 E o versículo 23 Eu vou ler Vamos ler aqui, irmão Me ajude Porque eu recebi do Senhor E também vos Ensinei Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou pão E tanto E tanto neto graça E partiu 24 24 É 24 Não Tenho dado a graça Do cartilho E disse Tomai com mim E isso é o meu corpo Que é batido por vós Aterito e demora de mim Exemerante Exemerante Também E também Depois de ser ato Ou o cálice Dizendo Esse cálice É o novo testamento O meu sangue E fez isso Toda vez Que bebeis Em memória de mim 26 Porque todas as vezes Comer este pão E beber este pão A cidade da morte Do Senhor Até que venha Portanto Qualquer que comer Este pão E beber este pão Do Senhor Indignamente Será culpado Do corpo E do sangue Do Senhor 28 Exemerante Esse pão Comer este pão E assim como A neste pão E beber A gente vai Porque o que come Bebe Indignamente Come Bebe Para a sua própria Condenação Percebimento O corpo Do Senhor Em 30 Por causa De alunos Dos pratos E doentes Em nós Que dormem Nós julgarmos A nós mesmos E não Seremos julgados Fique em 2 Agora Somos julgados Somos Dependidos Pelo Senhor Para nós Sermos Condenados Com o mundo Portanto Meus irmãos Quando vos ajuntei Para comer Espereis Uns aos outros Fique em 4 Amém 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 Tomar 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 Comer Esse Vai fazer parte Da aliança Esse Tem a aliança feita Amém Com o Senhor Por que irmãos? Porque se nós não comer Não beber Nós não fazemos parte Do corpo Do Senhor Não vamos fazer parte Da casa Do Senhor Porque se a gente Não tiver Em comunhão Com o irmão Ou com a irmã A lei não pode Passar desse Do pão E nem do cais Amém Todos entenderam Então participe Não deixe com o adversário Acuse Como o nosso Amado falou aqui Não deixe com o adversário Te acuse E você não venha Tomar Santa Ceia Amém Vamos orar Senhor Pai Neste momento Está aí Senhor Este vinho Senhor Pai Este Pão Senhor Pai Amém Nós vamos dar oração O que nós estamos fazendo Senhor Nós vamos participar Agora Senhor Porque eu vou Com o teu sangue Senhor Que o bom De entender Que a nova aliança Senhor Pai Amado Que nós temos Senhor Com o Senhor É o que nós Dependemos Neste momento E agradecemos Senhor Nosso Amém 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 Que nos abraça nos pecados Que nos traz esta oração Cada lembre o sangue Cada lembre o sangue de Jesus Que nos traz cantos como a neve Aceitos como amigos de Deus Cada lembre o sangue Cada lembre o sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Cada lembre o sangue Cada lembre o sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Amém irmãos? Todos pegaram o seu cálice Todos pegaram o seu pão Amém? Diz a palavra do Senhor Porque eu recebi do Senhor Também ensinei Que o Senhor Jesus Cristo Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graça E partiu e disse Tomai e comei O meu corpo E partiu de vós Fazer isso em memória de mim Amém? Que o Senhor pode participar do corpo Do Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo Amém? 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 Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém? Vou ler aqui semelhante. Mente também. Depois de ser ar, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso toda vez que beber em memória de mim. Amém? Pode participar. Amém, irmão? Aleluia! Eu sou livre. Eu sou livre. Música Música